Todos os dias nós, mulheres negras, sobrevivemos. Sobrevivemos apesar de crescermos ouvindo que o boi que assusta tem a cara preta, que o gato que dá azar é preto, que a inveja que já é ruim fica pior quando é preta, que o humor que desrespeita é negro e que quando a coisa tá ruim ela tá preta, que a lista do que não presta é negra, que falar mal de alguém é denegrir, tornar negro. Sobrevivemos apesar de nossos cabelos, nossas roupas e nossa cultura estarem na moda sem a gente dentro. Sobrevivemos apesar de crescermos ouvindo que nosso cabelo é errado, que a cor da nossa pele é errada, que o nosso nariz é errado, que o formato dos nossos corpos é errado. Ou melhor, às vezes é certo, desde que seja entre quatro paredes, sem contar pra ninguém. E não pode dizer não, tem que topar tudo, afinal, toda mulata é fogosa e só serve pra sexo. Sobrevivemos apesar de ganharmos menos com mais anos de estudos. Apesar de estarmos sempre nos cargos subalternos, apesar de termos jornadas triplas, apesar de sermos a grande maioria se prostituindo por pequenos valores, apesar de sermos as maiores vítimas de feminicídio, apesar de sermos as maiores vítimas do aborto inseguro, apesar de sermos as maiores vítimas de violência obstétrica, apesar de vermos nossos filhos morrerem pelas mãos da violência policial, apesar de criarmos nossos filhos sem pai e sermos a maioria em celibato definitivo, apesar de não termos direito a amor, sobrevivemos. Pior se for lésbica, pior se for transgênera, pior se for gorda, pior se for mãe solteira, pior se for muito jovem ou velha demais. Sobrevivemos denunciando o machismo na luta do homem negro e o racismo na luta da mulher branca. Para ambos, nossa voz é inconveniente porque aponta a falha que eles não querem enxergar. E não cabendo nem lá nem aqui, criamos nossas brechas e sobrevivemos. E de tanto sobrevivermos, acabamos aprendendo a viver, contrariando todas as estatísticas e sendo felizes. Sobrevivemos e resistimos. Porque para nós, mulheres negras, viver e ser feliz é um ato revolucionário. Se você está afim de ofender, é só chamá-lo de morino, pode crer. É desrespeito, a raça é a alienação. Aqui no Ilê Aê, a preferência é ser chamado de negão. Música 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 O que é isso?